Olá a vocês, estamos chegando o Samba Esporte Companhia, agora com mais novidades, com cara nova, trazendo pra você a informação ligada ao samba e ao esporte, não é bolinha? Com certeza, estaremos falando tudo sobre o futebol brasileiro, futebol paulista, futebol, a Copa do Brasil, Libertadores, nessa segunda-feira, dia 21, na TV Cicemugui. É, a partir das 20 horas você tem encontro marcado com a gente, entrevista, bate-papo, dicas, informações, tudo ligado ao mundo do samba, conto com você, segunda-feira a nossa estreia, a partir das 20 horas. Obrigado.